Nunca ouviram falar do Pântano Pegajoso? Foi mal, Barry. Não, posso dizer que já. Não? Nunca ouvi falar. Bem, então vou contar o conto do Pântano Pegajoso. O Pântano é um lugar assustador E é melhor não se arriscar num poço de horror Se tem um brinquedo é melhor se afastar Pegajoso ele pode pegar E as nossas pipas, eu queria pegá-las Eu sei que é uma pena, mas vamos abandoná-las Não sei se dá pra acreditar, é tão ruim assim É feio de olhar, dá medo, confia em mim Não tente entrar, melhor voltar e nem esquentar Pegajoso ele pode pegar Nesse Pântano não vamos tocar Ou ele vai, nossos brinquedos vão bar É bom lembrar que o Pegajoso sempre poderá te pegar Vou lembrar, vou lembrar que é bem melhor se afastar Pra ele nunca te pegar Vamos ver